ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Empresário morre depois de ser baleado na rua, no Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte de Manaus. Também na Zona Norte, outro homem é morto na frente dos filhos. Órgãos de segurança tentam conter a violência com mega-operação neste feriado de Páscoa. E ainda, 80 mil veículos devem sair da capital rumo aos municípios do interior. E a fé leva milhares de pessoas às procissões da Via Sacra e Senhor Morto. O Jornal em Tempo desta sexta-feira santa já está no ar. Boa noite. Um empresário do ramo de cabos de internet morreu depois de ser baleado no pescoço em uma rua do Nossa Senhora de Fátima II, na Zona Norte de Manaus. Hoje pela manhã, Carlos procurava por informações do assassino do irmão. É uma busca dolorida. No momento que o meu irmão ia saindo, ele abriu a porta e coloca a perna aqui, ele pega o suíte. O rapaz chega lá, olha para ele, olha para ele duas vezes, confirma que era ele e dá o primeiro tiro. Aí o meu irmão cai e quando ele vai lá, ele dá o restante do disparo na costa do meu irmão. Ele estava em uma rua próxima daqui quando o crime aconteceu. Então ele falou assim, mano, você fica aqui, entendeu, acompanhando os meninos que eu vou lá para baixo. Entendeu, eu vou acompanhar o outro serviço. Aí tá. Aí depois ele voltou lá comigo e falou, mano, eu quero o suíte. E foi o último momento que eu falei com o meu irmão. Passava das oito e meia da noite. Os funcionários e o empresário estavam colocando os cabos que tinham sido roubados. Os vizinhos ouviram o barulho dos tiros. Foi cinco tiros em seguida. Eu só vi na hora que ele já estava no desespero embaixo gritando, botando a mão na cabeça, pedindo pelo amor de Deus e... E levou o cara para o hospital. Foi. O bandido ainda tentou matar o funcionário do empresário, que estava trabalhando neste poste. Mas ele errou os tiros. De acordo com informações de populares, o suspeito de ter cometido o crime aparentava ter entre 17 e 18 anos. Era magro. Depois do criminoso matar o empresário, ele fugiu por este beco. É que segundo informações de testemunhas, do outro lado, naquela rua, havia um carro esperando por ele. Alain Moraes tinha 29 anos. Ele foi morto com três tiros. Dois atingiram as costas e um a cabeça. O corpo dele foi velado nesta igreja do mutirão. A mãe estava desesperada. Pai de família, gente. Um filho morto. Um excelente filho. Não tinha inimizade. O motivo do crime é desconhecido. A suspeita é de que Alain foi executado por uma desavença com um ex-sócio. Mas a polícia investiga o assassinato. Alain deixou um casal de filhos de 12 e 8 anos. E uma mãe desolada. Eu só estou pedindo paz, gente. Paz. Gente, eu quero paz. Horrível, né? Bom, com o feriado da Semana Santa, muita gente já saiu de Manaus e vai aproveitar esses dias de folga em outros municípios. A expectativa é que cerca de 80 mil veículos deixem a capital. Com o feriadão, muita gente aproveitou a Sexta-feira Santa para pegar a estrada. É uma boa oportunidade de passear com a família também, né? Na ponte do Rio Negro, a movimentação de carros foi grande. E as fiscalizações também foram reforçadas. Nós estamos fiscalizando os pontos de acesso e retorno da população amazonense para os sítios, bans, balneários. Então nós estamos fiscalizando com a Operação Vitória Régida. Por isso, os motoristas estão mais atentos com os cuidados com os veículos na hora de viajar. Muito importante a gente verificar os itens de segurança, pneu, estepe, porque como é uma estrada que não tem muitos recursos para a gente dar manutenção no carro, é importante a gente verificar isso. Preciso, tem que estar alinhado, principalmente abastecido, porque na estrada fica mais difícil. Mas além das rodovias, teve gente que preferiu atravessar o rio e curtir o feriadão nos municípios um pouco mais distantes, como Altazes e Careiro. Aqui no Porto da Ceasa, a movimentação também foi grande nesta Sexta-feira Santa. A gente vai descansar, pescar, cavalgar, tantas coisas boas que tem lá. Thomas reuniu toda a família e vai passar o feriado em um sítio. A gente aproveita essa data comemorativa também para esparecer também um pouco a mente, poder ir, passar tanto tempo na cidade, estressando a cabeça, trabalhando. E a gente espera que, quando a gente vai para um lugar como esse, a gente possa aproveitar bastante. Segundo a Arsan, a expectativa é de que 80 mil veículos deixem a capital até domingo. No próximo bloco, o homem é morto na frente dos filhos, na zona norte de Manaus. A gente volta já já. No próximo bloco, o homem é morto na frente dos filhos, na zona norte de Manaus. No próximo bloco, o homem é morto na frente dos filhos, na zona norte de Manaus. No próximo bloco, o homem é morto na frente dos filhos, na zona norte de Manaus.